Música Eu estou aqui hoje porque a gente vive um novo tempo de uma nova economia. Uma economia de colaboração, uma economia de abundância e uma economia onde os recursos não estão mais centralizados nas mãos de poucas pessoas. Eles estão nas mãos de muitas pessoas e para colaborar e para conseguir fazer as realizações elas colaboram e estão aqui hoje e é por isso que a gente está aqui hoje. Eu gostaria de começar minha apresentação com uma citação. Para os que me conhecem sabem que eu sou muito fã de citações e hoje eu vou trazer o Ítalo Calvino. Ele diz que o inferno dos vivos, se ele existe, ele já é o que nós vivemos aqui todos os dias estando juntos e que existem duas formas de não sofrer. A primeira delas é aceitando o inferno e fazendo parte dele até que você deixe de percebê-lo. A segunda, ela é mais difícil e ela exige aprendizagem contínua, ela exige atenção e que é de abrir espaço para você poder reconhecer dentro do inferno o que não é inferno, quem não é inferno e preservá-lo e abrir espaço para quem não é inferno. E a minha vida se pauta muito nisso. Eu descobri que eu sou o segundo tipo de pessoa e eu queria falar com vocês sobre três coisas hoje. Sobre a aprendizagem contínua, sobre a atenção e sobre finalmente abrir espaço. Na semana que vem, eu estou embarcando para Paris para apresentar o meu primeiro filme na Unesco. Eu tenho 21 anos e estou fazendo produção executiva de um documentário sobre educação. Essa é a minha bagagem profissional, mas eu comecei a aprender sobre educação desde muito cedo, com a minha mãe, que está aqui presente hoje, e que me ensinou que nós devemos ser autônomos sobre nossa própria aprendizagem. Ser autônomo é ser responsável pela sua tomada de decisão e ser consciente sobre isso. Há todo tempo você está aprendendo. Numa conversa você está aprendendo, aqui você está aprendendo, com vídeo você está aprendendo. E nos meus estudos teóricos, para poder fazer o filme com Dio, Steiner, Montessori, o próprio professor Pacheco, eu aprendi uma coisa muito importante, que a escola perdeu o monopólio do conhecimento, mas ela não perdeu o monopólio da certificação. E a outra coisa muito importante que eu aprendi é que o aprendizado se dá na relação. Se dá na relação entre as pessoas. E como nossa primeira relação é familiar, é por isso que eu trouxe a minha mãe hoje aqui. Dentro do filme tem uma outra história que eu gostaria muito de contar, que tem a ver com o que foi muito parte da minha educação, que é o não matar as perguntas. Eu fui visitar uma escola em Ubatuba, na zona rural de Ubatuba, que é um pouco estranho, porque Ubatuba é litoral, então você consegue imaginar uma zona rural do litoral, que era extremamente pobre. E as crianças lá eram muito afetuosas, elas estavam o tempo todo te abraçando, pedindo colo e querendo ficar perto de você. e eu lembro de um menino do lábio leporino cortado, ainda, porque ele não tinha tido condições de fazer a cirurgia, e ele usava uma calça rosa, que era a única calça que ele tinha para ir para a escola e estava um pouco frio naquele dia. Bom, e esse menino chegou para mim e fez assim, e aí, de onde você é? Você é de São Paulo? Porque um dos meninos já tinha contado para ele que nós éramos de São Paulo e estávamos com uma câmera dentro da escola. Bom, e aí eu olhei para aquilo e disse, puxa, já passei por isso antes. Eu sou uma criança questionadora ainda, uma criança grande questionadora. Falei, bom, vamos aprender a usar essa pergunta para transformar no conhecimento, fazer com que o educando seja o protagonista da própria educação, usar aquela pergunta dele como um gancho para que ele adquirisse algum conhecimento. Aí eu olhei para ele e fiz assim, sim, sou de São Paulo, e você? Ah, eu sou de Ubatuba. Onde que fica esse tal de São Paulo? Falei para ele, tem um mapa aí? Nós abrimos um mapa no chão e passamos duas horas e meia com mais de 40 crianças mostrando onde era São Paulo, explicando cartografia, explicando onde eram os rios, explicando hidrografia, cidade, divisão geográfica, divisão política. Para mim, isso foi uma experiência muito transformadora sobre aprendizagem contínua. E aí o que eu queria deixar de pergunta e de provocação para vocês é vocês têm percebido o que vocês aprendem o tempo todo? O que vocês têm feito com o seu tempo? Vocês percebem que todo o tempo vocês estão aprendendo? Bom, o segundo tópico que eu queria falar com vocês é sobre atenção. Eu nasci em São Paulo, morei aqui a maior parte da minha vida, morei um tempo no interior, mas São Paulo é uma cidade que é enorme, tem mais de 20 milhões de pessoas, e é onde as desigualdades sociais ficam cada vez mais evidentes e mais extremas. Você sai todos os dias na rua e você vê uma pessoa em situação de mendicância, você vê uma criança que mora na rua, e isso sempre me incomodou muito. Mas esse desejo de fazer algo em relação a isso não estava evidente ainda, pelo menos na minha vida profissional, porque eu tinha tomado a decisão de cursar física, de ser cientista, pela minha grande paixão pelo questionamento e por tentar entender do que a natureza é feita, do que nós somos feitos e como a gente pode compreender esse nosso espaço. Então eu estava completamente afastada dessas questões. Até que um dia eu estava saindo do meu curso, eu estudava na USP, e estava passando pela Paulista e chegou alguém, um homem, e pegou no meu braço. Eu estava comendo um lanche e ele olhou bem no fundo dos meus olhos e me disse eu também tenho fome. Aquilo para mim foi de um impacto tão grande porque ele me trouxe ao grau de humanidade dele. Quando ele me fez olhar no fundo dos olhos dele e dizer eu também tenho fome, eu estava na situação dele. Por um segundo, naquela troca de olhar, o que aconteceu foi que eu inverti de lugar com aquela pessoa que estava numa situação de rua. E aquilo me tocou de uma maneira tão profunda que eu fiquei atordoada e fui para a livraria Martins Fontes porque as livrarias sempre foram meus refúgios, livrarias e bibliotecas, etc. Chegando lá, encontrei um livro do Bauman. Eu falei, poxa, gostei disso aqui, vamos ler. E lendo o livro do Bauman, eu acabei descobrindo uma passagem onde ele cita que ele é físico. E para mim isso foi muito impactante. Como um físico acabou virando sociólogo e desistiu da física e por quê? Ele tem uma citação que diz que ele não poderia cuidar e entender e cuidar dos buracos negros do universo enquanto o país dele estava dentro de um buraco negro. E essa foi minha virada de chave para começar a entender que a tecnologia não necessariamente tem um impacto positivo na sociedade, mas ela pode ter. A tecnologia é um potencial. Enquanto inserção social, e todo mundo que tem um tablet, um celular e usa a internet hoje sente esses impactos positivos e negativos dentro das suas vidas cotidianas, pode dizer isso também. E aí foi que eu comecei a trabalhar com tecnologia e interfaces para desenvolvimento. E aí eu fui convidada para ser tradutora e intérprete, porque eu comecei a aprender inglês com cinco anos de idade, por iniciativa própria também. E eu fui para esse programa onde eu morei em três favelas, isso em 2012. Morei em Budas Arts, morei em Queralux, na Zona Leste, morei no centro da cidade, no Glicério, que é onde tem a primeira cooperativa de catadores da cidade de São Paulo. E dentro desses trabalhos, eu descobri que trabalhar com desenvolvimento é ter atenção ao outro, é se colocar no lugar do outro. O que eu fiz de diferente numa favela? Absolutamente nada do que eu faço de diferente na minha casa. Nós cozinhávamos, nós morávamos com as pessoas, nós tomávamos banho, nós fazíamos exatamente as mesmas coisas que nós fazemos aqui. Isso para mim foi muito chocante. Eu estava com gente de 25 países diferentes, da Irlanda ao Camboja, da África do Sul à Áustria, aos Estados Unidos. Tinha gente, literalmente, dos quatro cantos do mundo. Dentro disso, o que ficou muito claro para mim é que a gente podia causar um impacto positivo permanente na vida dessas pessoas ou não, trazendo o uso de tecnologias para criar produtos e serviços que melhorassem a qualidade de vida daquelas pessoas. E aí, que eu quero chegar no terceiro ponto com vocês, que é abrir espaço. Nisso, eu posso dizer que hoje, até os meus 21 anos, eu descobri que eu sou uma pessoa que abre espaço. Eu sou uma abridora de espaços. E agora eu trago o Galeano, que tem uma citação que fala sobre a utopia. E para que serve a utopia se quando você caminha, você está sempre dez passos distante dela? E você anda, porque a utopia é como um horizonte. Você está sempre dez passos distante novamente. Ela é importante por quê? Porque ela serve para caminhar. Ela serve para abrir o espaço. Então, hoje, é por isso que eu trabalho com tecnologias voltadas à área social. Este ano, eu aplico para a Singularity University, que é uma universidade que fica na NASA, dentro do campus da NASA nos Estados Unidos, para tentar potencializar essas minhas iniciativas de usar a tecnologia e a ciência para causar impacto permanente positivo na sociedade. E convido vocês, todas as mulheres, a saber mais sobre a iniciativa, que se chama Women at the Frontier, que hoje eu sou embaixadora no Brasil, sobre mulheres que estão sendo referências na sua área e mudando os cenários onde elas estão envolvidas. Dentro disso, como nós estamos na economia de colaboração, que me trouxe aqui, nessa economia de abundância, eu gostaria muito de convidar vocês a conversarem depois, se tiverem mais interesse. E é isso. Muito obrigada. Aplausos Aplausos